ao uso de crack e outras drogas, na primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que foi designado como relator do Projeto de Lei nº 4.504, de 2017, o deputado Gustavo Mitre, que também é membro dessa comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 11.874, de 2018. Turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, acesso e pedido de providências para enviar esforços a fim de operacionalizar o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREN, com o intuito de apoiar projetos com ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, bem como de acolhimento e de reinserção social de dependentes químicos. Autor, Comissão de Participação Popular. O requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segundo o requerimento, de número 11.881, de 2018, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública pedido de providências para elaborar projetos específicos para o desenvolvimento de ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas para a população infanto-juvenil e a população idosa. Autor, Comissão de Participação Popular. O requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ana Paula, que solicita a realização de audiência pública para debater as ações de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas durante o Carnaval de Belo Horizonte e em eventos de grande impacto. O requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhora presidente. Nobres colegas, deputada delegada Sheila, deputada Ana Paula, eu queria apenas manifestar aqui o meu entusiasmo de participar dessa comissão tão importante e, nesse momento aqui, saudar a participação, a presença aqui do presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas de Minas Gerais, professora Luísa Andrade, quem tive a satisfação de trabalhar, participar, enquanto estava na Secretaria de Defesa Social, e tem muito a colaborar com os trabalhos da Assembleia Legislativa, sem sombra de dúvidas, presidente. Então, apenas para fazer o registro e saudar o professor Aloysio. Muito obrigado. Eu não o conhecia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada. A companheira hoje aqui conosco, o Cássio Soares, dizer que o Aloysio traz para a nossa comissão aqui um assunto que nós vamos, inclusive, debater na próxima reunião ordinária da comissão, na próxima quinta-feira, que é mesmo a estruturação do Estado em relação a essa política que nós consideramos tão importante. Então, Aloysio, obrigada pelas contribuições e, certamente, na semana que vem, nós vamos aprofundar nesse assunto que eu considero extremamente relevante. A criação do FUNPREM, do Fundo Estadual de Prevenção às Drogas, ocorreu em abril de 1997, há cerca de 22 anos atrás, e, desde então, nós temos tido uma dificuldade grande por causa da não regulamentação do fundo. Minas foi o primeiro Estado no país a criar o fundo, foi exemplo para vários estados, e hoje tem vários estados que têm o fundo regulamentado, funcionando, e nós ainda não. Então, realmente, é de fundamental importância, fico muito feliz que isso possa ocorrer em breve, porque a grande dificuldade nossa é que são muitas áreas, são cinco áreas, quer dizer, tem a prevenção, tem a fiscalização, que é a questão da venda de coisas permitidas, como calmante, remédio para emagrecer, a não venda de bebida e cigarro para menores, tem a parte de tratamento, tem a parte de repressão, tem a parte de reinserção social. Então, é abrangente demais da conta. Então, a importância de ter um fundo para dele e sair, porque tem investimentos, mas são investimentos em separado de cada secretaria. Então, a uniformização dessas ações e um fundo que possa estar fomentando todas essas instâncias é fundamental. Muito obrigado pelo acolhimento. Obrigada, Luísio. Só para deixar registrado, conforme a deputada Ana Paula já comentou, na próxima quinta-feira, às 11 horas, a partir das 11 horas, estaremos... Estou em registrar a presença aqui do deputado Gustavo Nitt. Estaremos realizando uma audiência pública aqui pela comissão para estarmos discutindo o assunto de extrema importância relacionado à reforma administrativa apresentada nessa casa pelo governador Romeu Zema, onde existe a pretensão de estar aglutinando duas subsecretarias extremamente importantes, que é a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, e a SUPOD, que trata da questão das drogas, especialmente as questões relacionadas às comunidades terapêuticas, com a previsão da diminuição no quadro de funcionários, de servidores, diminuição do orçamento, em cerca de 10 milhões, a transferência da SUPOD para a fiscalização da SUPOD para a Secretaria de Saúde. Então, são questões de extrema importância que precisam ser discutidas aqui antes que tudo aconteça. Então, todos estão convidados a participar dessa audiência pública. Eu tenho certeza que ela é de extrema importância, porque não podemos nem tocar no assunto de aumento de criminalidade, de combate à criminalidade, sem tocarmos na questão das drogas. Nós sabemos que a grande maioria dos homicídios que acontecem, e de outros crimes também, estão relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, o assunto é de extrema importância e contamos com a participação de todos. estaremos convidando, inclusive, o professor está convidadíssimo a estar participando conosco aqui dessa audiência pública na próxima quinta-feira. Indago aos deputados e deputadas se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase, se gostariam de falar mais alguma coisa. Não? Então, é cumprida a finalidade. Vai, vai falar. Vou apenas reiterar, presidente, que a minha preocupação, externar a minha preocupação, nós tivemos uma palestra com representantes do governo do Estado, que me parece que a parte que tange às comunidades terapêuticas, está para ir para a Secretaria de Saúde. E eu acredito, no meu modesto entendimento, que isso pode prejudicar muito as comunidades terapêuticas. Então, eu acho que essa audiência pública da semana que vem, ela pode ser deveras importante para a gente ajustar as coisas e não deixar as comunidades terapêuticas sem uma retaguarda maior, que é uma das nossas funções aqui. Se me permite, deputado Gustavo, a preocupação grande, a motivação para essa audiência, justamente, uma das questões é essa, mas não só a comunidade terapêutica, todo o sistema desta política, que já está, de certa forma, estruturada, embora mereça ainda muita atenção do Estado, investimento, mas não a própria organização, mas é a desestruturação que ela traz. Eu poderia dizer, até a grosso modo, delegada Sheila, que o que está sendo previsto é um desmonte dessa política. Isso nós aqui não podemos deixar acontecer. Claro. A intenção é clara desse desmonte, porque nós sabemos que a maioria dos profissionais da saúde não conhece o perfil dos novos, dos novos dirigentes que estão assumindo, da lição contrária ao trabalho das comunidades terapêuticas, porque muitas pessoas podem até questionar, mas por que não? Isso também é questão de saúde, mas por esse motivo específico. Acho que pode ser esse o caminho. Se é para ficar na saúde, mas talvez permaneça na saúde, mas qual da maneira que se encontra hoje na segurança pública, com a mesma estrutura, ou uma estrutura um pouco maior, que é a necessidade do nosso Estado. Muito obrigada. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, onde acontecerá a audiência pública, e determina a labratura da ata e encerra os trabalhos.